Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tomei que tudo ótimo, graças a Deus E no vídeo de hoje eu trago lançamento da Avon, né? Avon trazendo perfume, trazendo lançamento, coisa boa, né gente? E baratinho, né? Principalmente, mais importante, perfume barato E é o free, né? O feminino, tem o feminino e o masculino Deixa eu mostrar a embalagem pra vocês, né? Ele é assim mesmo, né? Ele fica dessa forma Quando eu chego, eu coloquei assim, ele meio que caiu Então ele é assim, bem interessante, né? Diferente Ele tem 50ml E gente, eu confesso pra vocês que eu... Como eu já falei em vários vídeos, né? Quando eu ia comprar mais perfume no escuro Porque aquela coisa que você dá blight, de repente, né? O perfume não ser bom Como alguns aí que eu comprei, né? A Avon, principalmente, os últimos lançamentos não me conquistaram Que foi o Elogios, né? Que eu vi muitos comentários E aí foi uma decepção pra mim, né? Pelo menos assim, não no aroma, no cheiro do perfume Mas em questão de fixação, né? Da evolução do perfume Então assim, pra mim não me agradou E também o Look La Vie, né? Que foi também muito comentado Muita... muito blá 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 Muita informação sobre perfume Toda hora alguém falava sobre esse lançamento Que ia lançar e tal E aí eu, né? Toda empolgada, assim Achei que fosse um perfumismo, né? E assim, é um perfume muito... Não faz a minha... não é a minha vibe, gente Não faz a minha... não fez a minha cabeça Um perfume assim que... Não durou nada na minha pele, assim Né? Então assim, não me conquistou mesmo Então, às vezes, quando lança uma coisa A gente vai, né? Com aquela expectativa De que vai ser um perfume maravilhoso E às vezes não é, né? Então, mas esse aqui eu resolvi arriscar, né? Eu fiquei meio assim Mas como ele era um perfume baratinho Baratinho nem tanto, né, gente? Deixa eu falar aqui o preço pra vocês Nesse lançamento Ele tá... é... razoavelmente Pra mim isso é mais barato que uma revendedora, né? Mas ele tá no valor de 60 reais, né? 59,99 Mas pra mim eu peguei, se não me engano, por 30 e alguma coisa Então, né? Dá pra arriscar E deixa eu falar aqui pra vocês, né? A nota dele, as notas Separei aqui pra mostrar pra falar pra vocês Ele foi lançado em 2017, né? E, assim, dessa vez É que foi rápido, né? Ele foi lançado em 2017 E em 2018 é ataque do Brasil Que bom, né? Porque, assim, é... Também tava precisando A Avon tava precisando de um perfume assim, né? Bom As notas de topo É pera As de coração são magnólia Flor de laranjeira e lírio As notas de fundo são âmbar Pacioli Então, gente Né? Estão as notas E eu Falar pra vocês Eu amei esse perfume, gente Gente, eu amei É um perfumão Perfumão Eu já tinha falado com ele aqui Eu tô com ele, né? Eu usei ele Desde que chegou Eu tô com ele O tempo todo Tô usando, usando, usando Muito Porque, assim Eu achei um perfume muito bom A Avon estava devendo, assim Um perfume, né? Pra gente Porque, ultimamente Como eu falei Eu tava decepcionando E, gente É um perfume muito bom Na primeira Já começou A primeira borrifada Eu disse Ah, meu Deus Mais um Mais um Igual a muito, sabe? A impressão que dá é isso Ele sabe que com a saída dele É, assim Sente muito a pera A saída dele É, a pera tá bem presente Mas, assim Daí a impressão que vai ser Aquele perfume assim Aquele Um perfuminho, né? Um perfume assim Não muito A mesma vibe de muitos, assim Né? Que tem uma saída Um pouco frutal E a saída, assim Eu digo, poxa Mais um frutalzinho Por aí, tal Mas, gente É um perfume, assim Espetacular Então, quando passa, assim Eu tô com ele Lá de caridade Que ele já evoluiu Tá maravilhoso A saída dele Eu não achei, assim Nada, assim Ah Foi meio decepcionante Meio broxante Mas, depois Ele evoluiu Gente É maravilhoso Esse perfume Muito gostoso Muito bom Um floral assim Maravilhoso É um perfume Muito marcante E sabe Aquele perfume Que você coloca E não é bomba Assim Ah, bomba 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 Tipo Foway Enfim Mas é um perfume Marcante Eu gosto Tipo É um perfume Não precisa ser Uma bomba Pra mim Mas tem que ser Marcante E ele é Marcante É um perfume Muito marcante É um perfume Que tem uma evolução Maravilhosa Muito bom Muito bom Aqui ainda tá Aquele toque Frutal Com pera Mas depois Ele fica Um floral Divino Aquele floral Que eu gosto Com toque Adocicado Gente Eu amo perfume Floral Como eu já falei Floral Pra mim tem que ter Alguma coisa Que quebre o floral Que a gente fique Assim muito Só flores 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 Eu gosto de floral Que tem um outro toque Um docinho Alguma coisa Que quebre um pouco Aquele floral Que não fique pesado Então e esse É um perfume Assim gente É um perfume Muito marcante Muito 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 gostoso Eu assim Foi um investimento Que eu não me arrependo De jeito nenhum Assim Pelo contrário Vou investir Em outros Porque Não agora Né gente Mas Depois eu vou pegar Porque eu gostei Muito desse perfume E ele Gente Ele tem Aquela Aquela Coisa Assim De Perfume Quer dizer Porque É complicado Quando a gente fala De Avon Porque Ao mesmo tempo Que a gente Que a Avon Aqui no Brasil Parece que é Uma marca nacional A gente sabe Que é Avon Internacional Então como Avon Internacional Ele é um perfume Vamos dizer assim Importado Né Mas assim Ele não tem aquele DNA Da Avon Né Que Ultimamente os perfumes Não tem Assim aquele DNA Né Mas assim Ele tem Algo nele Assim Que ele tem Pinta de perfume Importado Se é que vocês Entendem o que eu quero dizer Com pinta de perfume Importado Aquele perfume Que deixa Até muitos Importados Na chinelo Eu amei Eu gostei Muito dele Assim Maravilhoso Fixação Ótima Projeção Também De quatro Ele fixou Na minha pele De cinco A seis horas Isso pra mim Gente É uma fixação Maravilhosa Porque Minha pele É ruim Então um perfume Que fixa pra mim Na minha pele Não falando pele Não falando roupa Porque na roupa Eu coloco Coloco no cabelo Mas um perfume Que fixa na minha pele Assim As quatro Cinco horas Pra mim É uma fixação Top Então se eu coloco Na roupa Se eu capricho Aí ele fixa Mais ainda Mas assim Na minha pele Foi de quatro A cinco horas E a projeção Também Uma projeção De duas horas Assim Aquela projeção Mais Que as pessoas Sentem mais Depois ele projetou De uma forma Mais contida Quem chegasse Perto de mim Percebia O perfume Não é aquele perfume Que toma conta Do ambiente Não Ele tem uma projeção Assim Legal Né Nas duas horas Depois ele fica Assim Mediano Mas Ele fixa bem Aquele perfume Que você Não vai se decepcionar Quanto a fixação Pelo menos na minha pele E É porque assim Eu falo de fixação Eu não gosto de falar De fixação Né Mas quando eu não falo Da fixação As pessoas perguntam Liz Você não falou da fixação Porque assim Fixação É questão de De pele Né Então eu posso dizer aqui Que o perfume Fixou dez horas Na minha pele Aí alguém diz assim Ah Não fixou nem uma Na minha pele Então é complicado A gente fala assim De fixação Como eu vejo Várias pessoas Falarem de perfumes Que fixam horrores Na pele delas Na minha São decepcionantes Né Então assim É muito relativo Essa questão De fixação Por isso que eu não gosto De falar